Amiguinhos e amiguinhas, como eu já tenho essa receita no canal desse pão da Eló, aí eu vou fazer uma de chocolate. Então eu já bati, já fiz todo o processo, que é as claras aqui, 8 ovos, que eu bati por 5 minutos, no máximo. Depois acrescentei o açúcar, que eu vou colocar na descrição, a quantidade de açúcar. Aí coloquei em velocidade média para poder colocar o açúcar. Aí depois coloquei mais 10 minutos, batendo no máximo, para ficar isso aqui, ó. É a mesma receita que eu tenho no canal, porém muda a quantidade de trigo por conta do chocolate. Aqui eu já misturei 145 gramas de farinha de trigo e chocolate. Já misturei aqui a farinha de trigo, só que a experiência vai ser junto. Teria que ser o chocolate 50%, eu coloquei chocolate em pó. Eu coloquei essa, ó, mas porque é o que tinha lá, que eu comprei. E eu queria fazer hoje e não tinha chocolate 50%, então vamos na experiência juntos. E aí, ó, eu vou colocando... Nossa senhora, olha como que ficou lindo os ovos. Chega a dar medo da batedeira não aguentar, né? Mas aguentou. Uns 15 minutos. Ó, já mexi, dá até uma abaixadinha. Essa forma é 20 por 10. Untei o fundo, coloquei papel manteiga. E agora coloco aqui a nossa massa. Forno pré-aquecido, 180 graus, de 40 a 50 minutos, depende do seu... Coloquei a massa e dá uma batidinha, ó, pra sair o ar. E aí agora vai pro forno. Olha, meus queridinhos, ficou jóia, ó. Tirei do forno agora, tá quente. Ó, bonitinho. Ficou de 40, acho que 47, 48, quase 50 minutos no meu forno, ó. Só que eu vou esperar um pouquinho, mornar, pra eu desenformar, tá? Porque eu sou danada pra estragar bolo quente. Tá morno, gente. Vou tentar tirar já pra mostrar, até pra finalizar o vídeo. Então, bebês, olha aqui, ó, saiu soltinho, lá o fundo. Ele sempre agarra na lateral, que é justamente pra não baixar. E o papel é pra não deixar aquela casquinha, né? Vamos tirar. Que fofo! E o chocolate, não tem problema de tecido, de... Eu não coloquei o 50%, né? Eu coloquei chocolate, ó. E deu certíssimo. Só rechear agora, ó. Ó, massinho, ó. Lindinho! Vai ter a lateral. Olha que fofo! Lindo! E é isso, bebês! Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E volta pro meu canal, que eu tô voltando, hein? Beijos! Fui! Tchau, 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 tchau